A maioria dos imigrantes europeus vieram da Itália e da Espanha. Circo mar, rimbombos, circo mar, rambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha, e vê se não me amola e larga a minha saia. Circo mar, rimbombos, circo mar, rambaia, e se eu te der um tombo, tomara que caia. Circo mar, rimbombos, circo mar, rambaia, e dedê-dê-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá. Circo mar, rimbombos, circo mar, rambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha, e vê se não me amola e larga a minha saia. Circo mar, rimbombos, circo mar, rambaia, e se eu te der um tombo, tomara que caia. Circuma, rimbongo Circuma, rambanha Dê-dê-dê, dadara Dê-dê-dê, dadara Dê-dê-dê, dadara Dê-dê-dê, dadara O que é isso? Oh, cicumá, trimbumbo, cicumá, trambaia Eu cheguei de longe, não me atrapalha E vê se não me amola, laca-me, me assaia Cicumá, trimbumbo, cicumá, trambaia Se eu te der um tombo, tomará que caia Cicumá, trimbumbo, cicumá, trambaia Cicumá, trimbumbo, 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 cicumá, trimb Aplausos Aplausos Segundo uma pesquisa, 86,4% da população da República Argentina auto-identifica-se como sendo descendência europeia. Aplausos 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 Explícale que já não a quero Explícale que lhe sou sincero E que encontré a mi amor verdadeiro Porque se ha juzgado por mi sentimiento E me ha hecho sufrir Dile tú que já não a extraño Porque seu amor foi um engaço Sabrá entender que já se dá conta Que todo aquel tempo perdido e sufrido Há sido para mi Para olvidarme de seu amor Eu tive que luchar E não encontraba mais consuelo Que pudiera calmar Até que conheci um amor Amor tão puro e sensual E que tudo me fez olvidar E assim eu pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor